do campeonato, aí perde a bola, domina, vem a equipe do Atlético, puxou, vai pintar quem sabe o primeiro giro de do Daniego, golaço! Gool! Golaço, 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 golaço! Daniego, camisa número 7, com articulação, Daniego recebeu de primeira, estufando a rede do Bruno, sai na frente o galo, um golaço do Daniego, Bruno, se tivesse cobrança de ingresso, o cruzamento cruzou, ali domina o jogador, o Sampaio para o Thiago, pô, parece a defesa para fazer o corte, é isso aí, o chute, golaço! Gool! Golaço de um lado, golaço do outro, Bebeto, camisa número 14, um sem pulo maravilhoso do jogador do Grêmio Atlético, o Sampaio, pegou de primeira, sem deixar cair no chão, para balançar a rede, do Tião 6, chegou, aí o Davi balançou para um lado, para o outro, e bola para o Daniego, aí o levantamento, vai sair, o gol, guardou! Gool! Gool! Gool Atlético! Douglas, camisa número 9, cruzamento perfeito do Daniego, o Douglas subiu sozinho para o fundo da rede, aos 42 minutos do primeiro tempo, volta à frente o galo Kalijó, Douglas, camisa o número 9, agora, ele gosta, botou na frente, foi embora o Daniego, para o Douglas, devolveu, linda jogada para o Ciel, vai sair o chute direto, defesa, o rebote vai me dar o terceiro! Gool! 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 Daniego, camisa número 7, começou a jogada, deu o passe, o chute, o rebote do goleiro, e ele estava lá, para colocar para o fundo da rede, o segundo dele, jogadaça do Daniego! O técnico vai conquistando sua primeira vitória, vai vencendo por 3x1, aí Tião, de um lado, contra o Caio, foi para a cobrança, perna esquerda, Tião! Tchau, 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 tchau!